Hoje eu vou explicar pra vocês como que faz essa folhagem, o tinhorão. Aqui comigo tá a minha Kate, que é a minha artesã, me ajuda aqui. Então vamos lá, nós vamos precisar de uma garrafa, limpa, tirei a cola. Aqui tá o molde da folha. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, vou usar essa parte de baixo aqui, vou pôr aqui, vou vir com a caneta permanente, aquela marca CD, vou riscar. Eu risquei, eu recorto, tá aqui a folha, recortei. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a vela, vou acender aqui a vela, e vou modelar a folha. Olha, a folha tá de afim. Eu vou segurar aqui, seguro. Eu vou vir mais ou menos, olha, é mais ou menos dois dedos. Eu vou vir aqui, olha, eu vou marcar pra vocês terem uma noção. Marquei aqui, usou a caneta, tampa, porque senão ela seca rapidinho, olha. Tá assim. Eu vou vir aqui na vela, vou chegar nesse meinho que eu fiz, olha. Ela dobrou a folha, ó. Certo? O que que eu vou fazer? Eu vou vir um pouquinho, seguro, segurei, vou vir de leve. Só pra dar mais um formato na folha, essa parte aqui, se quiser, olha, vai ficar assim, certo? Se quiser, vocês deixem assim. Se não, venham aqui, ó, virou um pouquinho, e vem aqui, virou mais um pouquinho. Olha, tá aqui a folha, certo? O cabinho, como eu já expliquei nas outras aulas, eu vou lá, corto a garrafa em espiral. Essa garrafa é uma garrafa do refrigerante Dolly. Mais ou menos três dedos. Vou na vela e vou, ponho, não muito perto, e vou puxando. Olha, aqui eu vou ter que sentar um pouco, porque de pé não dá muito pra fazer, ó. Vou puxando, que ela vai fechando, formando o cabinho, ó. Certo? Puxo dos dois lados. Tô puxando, olha, vai formando o cabinho. Venho com um paninho e aperto. Aqui, olha, tá aqui, que é o que eu fiz aqui. Feito isso, eu vou unir as duas partes. Eu vou com o ferro de solda, cuidado com o ferro de solda, gente. Olha, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr essa parte pra cima. Eu venho aqui, furo com o ferro de solda e vou unir essa parte aqui, olha. Venho aqui, eu dobro, veja, dobro e vou passar por aqui. Vou tirar um pouco aqui, ó, tiro um pouco pra poder passar pelo aquele buraco que eu fiz. Porque eu também não posso fazer aqui um buraco muito grande, senão vai ficar muito largo. O ferro de solda, o pessoal tá me perguntando, em casa de material elétrico, alguns materiais de construção vende. Aqui onde eu moro, em São Paulo, eu moro na Zona Norte, eu encontro ele em torno de R$ 21,00, R$ 27,00, dependendo a marca. Olha, corto, dobro aqui. Vou até tirar mais aqui, que não tem necessidade desse, dele estar muito grande, ó. Quem puder compartilhar a página, eu agradeço. Vamos incentivar a reutilização dessas garrafas, tirar essas garrafas da rua, gente, ó. Eu vou passar por aqui. Venho com esse alicatinho de... 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 Acesanato, né? E coloco aqui, olha. Vou enciando. Aqui ela tá um pouco maior, olha. Coloquei. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, com o ferro de solda, e vou virar ele um pouquinho, ó. Ok? Venho com o ferro de solda. Pra quê? Pra ele ficar grudadinho aqui. Aperto. Pode usar uma outra... Uma espátula. Olha. Ele ficar grudadinho aqui. Ficou? Eu vou passar o primer. Olha. Passei o primer. Vou deixar secar. Secou bem. O que que eu vou fazer? Eu vou pintar. O que que eu usei aqui? Eu usei o verde musgo, PVA, fosca, o verde musgo. Eu vou pegar aqui um pedacinho de Okatex. Olha. Eu vou usar o verde musgo e esse aqui é o verde pistache. É rapidinho. Esse é um trabalho rapidinho. Vou pegar o pincel. Olha. Eu vou só... Eu vou fazer isso, ó. Esse com o verde musgo. Eu vou fazer em toda a volta. E vocês façam também na parte de trás. Ó. Eu não vou esperar secar pra continuar a pintura. Ó. Eu faço ele todinho. E faço na parte de trás. Porque essa folha do tinhorão, quem já conhece, ela é uma folha toda pintadinha. É... Como se fosse uma renda. Então, não tem assim o tamanho certo pra vocês colocarem. Vai do gosto de vocês. Certo? Fiz toda a volta. Agora, eu vou usar o verde pistache. Pra dar um tom de um verde um pouco mais claro. Tá aqui o verde pistache. Eu vou vir, olha. E vou fazer... Ó. Da de dentro pra fora, ó. Se vocês quiserem dar primeiro o verde pistache, depois dar uma mão... Do verde escuro... Do verde escuro... Ó. Toda a volta. Traz. O caulezinho aqui eu vou fazer de verde pistache. Olha. Vai fazendo... Toda a volta. Usei o verde pistache, eu vou passar pra o rosa. Eu vou usar esse rosa bebê. Ó. Pego um pincel menor. Olha. O que que eu vou fazer? Eu só vou... Bater, ó. Bato. Aí vocês façam do gosto de vocês. Que eu tô dando só... A ideia. Aqui também. Pode ser o... O pink fica muito bonito também. Ó. Certo? Aí eu vou pegar também um... Esse aqui é um bege antigo. Mas se vocês quiserem pôr o branco, também fica muito bonito. Ó. O bege antigo. Vai... É... É... Dando esse estoque na folha. Ó. Fazendo na folha todinha. Inscrevam-se lá no canal, gente. É... Toda semana eu vou estar postando um vídeo. Fiz isso. Eu vou pegar aqui... Uma outra cor. Que é... Essa aqui é a fúquia. O que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer o meinho... Pra dar o destaque. Ó. Aqui. Pra dar uma coloração e uma vida na folha, ó. Olha. Aqui. Vou aqui atrás. Faço a mesma coisa. Se vocês quiserem fazer isso aqui primeiro... Antes de dar a outra coloração, vocês façam. Certo? Pra dar um retoque maior na flor... O que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Esse verde musgo... Olha. Aqui. E vou pegar um pincel... Menorzinho. Aqueles pincel de dar os retoquezinhos. Fazer olhinho, boca... Vou vir aqui, ó. Nesses que ficou aqui... Aqui, ó. Vou vir aqui... E vou fechando. Olha. Vou fechando. Posso dar um outro aqui, ó. Que fica mais, ó. Em cima. Venho aqui atrás. Faço a mesma coisa onde tiver. Aí, a coloração é do gosto de vocês. Certo? Aí, vocês vão ver no jeito... Eu uso a criatividade de vocês, ó. Certo? Quando secar... A folha estiver bem sequinha... O que eu vou fazer? Eu vou vir com essa cor que vocês colocaram aqui no meio... Porque pode ser com ela molhada... Mas, com ela seca, vai ser mais fácil. Eu vou vir... Puxar o cabinho aqui, ó. Que são esses cabinhos que estão aqui. Olha aqui, ó. Quando ela estiver sequinha... Aí, eu venho e dou a puxada. Que, com ela seca, vai ser melhor pra vocês fazerem, ó. Mas, podem fazer com ela molhada, que dá um outro destaque também, ó. Eu tenho procurado fazer os vídeos não tão longos... Porque é mais fácil de vocês pegarem. Ó. Com ela seca, vai ficar bem mais fácil. Certo? Aí, vocês vão fazer o cabinho. Eu fiz uma diferente aqui, ó. Pra vocês verem. Ó. Isso aqui tá molhada, ó. Vou passar por cima dessas aqui, ó. Ela seca, vou fazer por fora, ó. Com ela seca, vocês vão puxar... Vou fazer ela mais grossa aqui, pra vocês observarem, ó. Aí, vocês conseguem puxar mais fácil. Certo? No final, depois que ela secou, eu vou pegar e dar uma mão de verniz. Nela toda. Porque o verniz... Eu falo pra usar o verniz, que com o verniz dá pra gente molhar uma esponjinha no detergente ou num sabão neutro. Eu dou uma passadinha de leve, aí eu consigo manter esse artesanato por muito tempo. O cabinho, como eu falei pra vocês, olha, é do verde pistache. Vou passar aqui rapidinho pra vocês verem, ó. Aí, vai até lá embaixo, põe pra secar. Eu costumo dar duas mãos aqui no cabinho. Boto ela embaixo, coloco pra secar. Secou? Uma mão de verniz acrílico fosco. Quem gosta de brilho, acrílico brilhante. Certo? Aí, boto ela embaixo. Aí, o que que eu faço? Eu vou... Aqui eu cortei... Aqui eu tenho um... Foi de... Aquela... Aquele alvejante sem cloro. Eu cortei. Coloco o gesso. Coloco as folhas aqui. São dez folhas. E isso aqui é fibra de coco, olha. Coloquei a fibra de coco e montei meu vaso. Certo? Então, eles ficaram assim. Então, eu queria passar isso pra vocês. É rapidinho de fazer. E quem puder compartilhar, eu agradeço. Vamos incentivar a reutilização dessas garrafas. Eu vou postar os dois moldes na página do artesanato. Que eu fiz aqui uma folha maior e uma folha menor. A curvatura aqui do cabinho é na hora que vocês dobram a vela. Certo? Então, obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixe seu like. Deixe seu like.